Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Não, foi horrível, achei muito ruim. O que você achou desse negócio do VAR? É um negócio novo no futebol. Eu acho muito bom, eu acho muito bom. Menos no Brasil. Cara, é uma ferramenta que no mundo inteiro as pessoas vão ter que aprender a usar. Que ela vai estar aí pra sempre. E eu acho que ela é o mais próximo que a gente vai encontrar de justiça, né, cara? É, pô, a câmera não mente. Vê todos os ângulos. O problema é o jeito que é usado. É quem julga, né? Porque assim, se a gente tivesse a máquina... Eu acho que não, sei lá, daqui a uns 20 anos talvez a gente tenha isso. Que assim, a máquina olha e ela diz, foi pedido, não foi, né? Mas tem muito de interpretação no futebol, né? Tudo bem, mas o impedimento, vai. Porque os caras botam a linha. Mas não é difícil, é só botar gente capacitada pra interpretar aquilo ali. Pois é, mas tá difícil, né? Pô, aqui no Brasil tá dose isso aí, né? Os caras tão errando o impedimento, Mauro. Será que uma inteligência artificial não consegue ser colocada no lugar? É, agora vão aumentar a linha, né, no impedimento. Testaram? Testaram faz duas semanas. E teve algum resultado do teste? Deu aparentemente bem. Deu boa? Deixa eu aproveitar aí no banheiro ali. Fica à vontade, cara, fica à vontade. Mas, pô, esse lance do VAR é que, pô, o problema aqui no Brasil, por exemplo, o VAR chama por umas paradas que não precisa chamar, o VAR... O VAR se mete demais, né? É, o VAR se mete demais. Entendi. O jeito que, assim... Ultradependente do VAR. É diferente do caminho do juiz até o VAR na Europa, por exemplo, porque lá não tem... Não fica todo mundo igual um formiga em cima do juiz apertando o crânio dele pra ele decidir x coisa. Aqui no Brasil, o cara vai até lá ouvindo o jogador gritando no ouvido direto. Então ele já chega influenciado, tem várias paradas, entendeu? Caralho. É. É, entendi. É, bom, é aquela coisa, né? Sempre que vem uma nova tecnologia, a gente tem que aprender a usar, né? O Ronaldo tava falando isso, né? E o brasileiro demora pra aprender a usar as tecnologias normalmente. Não, mas tem uma coisa muito louca, tipo assim, teve um jogo do Flamengo que o Léo Pereira... Não, que o Kaiser, que é o jogador do outro time, agrediu o Léo Pereira e deu um soco e um chute. Foi um soco por trás na barriga e um chute. O juiz deu vermelho na hora, o juiz olhou e deu vermelho. O VAR não tinha que se meter nesse lance. Se o juiz viu e ele viu que era pra vermelho, é a decisão do juiz. Mas o VAR chamou e aí o áudio do VAR depois saiu e falou assim... É, até tem um golpe, mas acho que não é pra vermelho não. Irmão, até tem um golpe. Ah, mas aí eu entendi o que tá acontecendo também. É o cara do VAR querendo ser mais poderoso que o juiz. Óbvio, totalmente, totalmente. Agora eu sou o VAR, mano. E assim, os caras já interpretam... O VAR chamou... Você já sabe que vai mudar. Raramente não vai mudar. Sempre a política entra no meio, é uma merda essa porra. Com certeza, uma merda, uma merda. E aí, onde vocês estavam? O VAR, o VAR, o VAR. Nós estávamos metendo o pau no VAR aqui. Fica um negócio político, tá ligado? Não na ferramenta, né? Eu não acho que o problema é na ferramenta, né? Mas é tipo, o cara que tá no controle do VAR, ele fala assim... Ah, eu não confio nesse juiz aí. Aí ele chama o VAR, aí tá claramente uma coisa aconteceu que o juiz viu... E aí ele quer contestar o juiz porque ele é o cara do VAR. Então ele tem que ser diferente do juiz porque ele é superior, entendeu? Porque ele tem o vídeo. Mas é muito bizarro o cara ter um vídeo e erra. Isso é muito bizarro. É, não, mas é só prova. Várias câmeras, né? Várias câmeras, várias. O cara vai e volta frame por frame e erra. É, caralho, que absurdo. Mas aí quando tem essa discussão entre o juiz e o VAR, o que ganha? É o juiz. Não, o juiz que decide. A lesão é dele. Entendi, entendi. Mas a maioria... Acaba sendo influenciada. Acaba sendo influenciada. Cara, mas a gente tem que olhar para o lado positivo. É. Diminuíram muito o número de erros nos jogos. Ah, pô, ninguém falou que o VAR chegou para acabar com os erros no futebol, né? Mas a percepção das pessoas em relação ao VAR é que acabassem os erros. E não vai acabar, cara. Vai ter erro. Vai ter. E vou te falar uma outra coisa. Jogador de futebol não ajuda a arbitragem. Não, não ajuda, porque o que... Tenta enrolar os caras o dia inteiro. É, o tanto de vezes que você vê o cara simulando, ou o contato é leve, o cara cai e parece que vai morrer, né? Ficou até mais caro aqui no Brasil essas paradas. A gente estava falando hoje com o David, só. Com o David, que ele fez isso na final. Ele está na final da Libertadores, tem uma hora que ele está falando com o Arão. O juiz. O juiz. O juiz. O juiz dá uma tapinha nas costas dele assim, ele se joga no chão. Sério? Começa a rolar. Aí ele falou que ele achou que era o jogador do Flamengo, não é o juiz, entendeu? Aí o juiz, pô, fui eu. Aí ele, ah, então tu tem que tomar um cartão amarelo. É, que absurdo, né? Deu um toquinho, né, cara? Então, aí é mais questão de honra, né? De, pô, de, sei lá, de... Você vê o campeonato em inglês, cara, a porrada come. E o nego levanta, dá uma mão, puxa, levanta, vambora, segue o jogo. Né, cara? É questão mais de... Deixa o jogo lá lá, pô. É, mas na Espanha também é bem parecido com o Brasil, sabe? Eu falei algumas vezes. Os jogadores simulam muito, né? Assim, pô, cai, tá todo mundo querendo... É, pra cartão, pra não sei o quê. Eu acho que os jogadores, nesse sentido, deveriam ajudar muito mais os árbitros, né, cara? De tentar simular o menos possível, cara. Pô, jogador de futebol, a gente aguenta contato. A gente aguenta porrada. Aguenta, cara, um, porra, vai cair. Tu aí, um metro e noventa, tu aguenta, pô. Batei um lance do, por exemplo. Uma coisa é uma jogada, você aproveitar a tua experiência, proteger o cara, sentiu o corpo do cara, caiu. Mas tu não vai ficar ali, chorando, pedir um médico pra... Pô, levantou, ganhou tua falta, bora. É. Segue o jogo. Tu é um guerreiro, pô. Tu é o cara que tá lutando pelo Brasil, caralho, pô. Eu acho, eu acho, eu sinto falta da minha classe de jogador, né? Falo como um ex-jogador, que eu sinto que eu ainda sou, cabeça, corpo não, mas... E eu acho que a nossa classe de jogador deveria ter esse detalhe, esse cuidado a mais, né? Pô, é bem isso, cara. Pô, a do Davis foi brincadeira. Pô, essa não pode, essa não pode. Ele caiu, o que é isso? Pegou uma hernia de disco, o que é isso? Não, e teve um outro lance também, teve esse, mas teve um lance que ele se jogou na frente da área, e aí o juiz não deu nada, quando virou pro ataque, ele olhou, levantou e vambora, sabe? Ele tava ali fazendo o drama dele, depois veio. Eu sinto falta na arbitragem hoje, mundial, muito é cartão por simulação, cara. É, não, não tem, não faz. Não dão mais. Isso é realmente uma solução. Eu sinto muita falta. Eu mandei uma mensagem pro presidente da Federação Espanhola, perguntando se tinha acabado isso, porque eu vejo muito, todo jogo, muita gente simulando, não sai um cartão, cara. E eu acho que a ferramenta do VAR, ela vai se adaptar mais pra frente. Ela tem que se adaptar a essas coisas também. Eu acho que ela tem que ver o jogador que fez ali uma simulação, aproveitou que parou e conferiu, avisa o juiz, é só um contato, por que não só tem que falar na hora do gol? Vai lá, o cara simulou aí, ó, tá querendo te fuder. Cartão, pronto, toma. Mas o Davidson devia ter um cartão nesse lance aí do juiz, devia ter um cartão, né? Ia ser bom pra quem assiste, pô. O jogo ia ficar mais dinâmico. Ninguém quer ficar parando e ver o cara rolando, eu acho. Isso é outro problema no futebol, porque, eu não sei o que no Brasil, eu fiz umas contas lá dos últimos 10 jogos do meu time, e a gente joga 55, 60 minutos de bola rolando, cara. Dos 90, né? Dos 90 e 5, 6. É muito pouco, né, cara? Porra, quem viu essa final da Libertadores aí viu isso também. Os caras do Palmeiras lá não queriam jogar, pô. É, normalmente aqui no Brasil vira em torno de 50, 55% o tempo de bola rolando, né? Raramente vai mais também, né? Não é muito bom, não. Mas pouco, né? É. Pouco. Acho que tinha que ter esse comprometimento também de que, pô, caramba, a indústria é muito grande, né? Quem tá em casa também tá pagando pra assistir o espetáculo, quer mais daquilo, paga 97, recebe 55 minutos. É, pois é. O jogador não vence só quando ele vence o jogo, ele vence quando ele joga bonito pra caralho, e, pô, a galera fala, caralho, foda, ele devia buscar isso, mas os jogadores, eles estão... Ih, mas isso aí tu tá falando de 10 anos atrás. É, romântico. Isso aí é Premier League, né? Premier League talvez isso aconteça. Aqui no Brasil... Tá muito comercial, né? Não vai, 2019 é um jogo bonito, vai. É, 2019 teve um time jogando bonito. Teve um time jogando desse jeito, é, exatamente. Um só. Quer o Flamengo ou não? É claro que é o Flamengo. Pô, tá de sacanagem, né? Caralho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.